E o swing é da forte das afropates, se você não aguenta nem tenta sorte Se tu brotar no meu camarote, eu vou te mostrar, eu te deixo forte Foca na preta, foca na preta, foca na preta, que o baile vai ficar forte Não me liga, não me chama, que agora eu tô solteira Se quiser me encontrar, brota no baile da penha Foca na preta, foca na preta, vai Foca na preta, foca na preta, que o baile vai ficar forte Pegando firme, pegando forte, swingada bico no meu camarote Pegando firme, pegando forte, swingada bico no meu camarote Vem pretinho, vem sem medo, sobe no meu camarote Que o otário foi embora e o baile vai ficar forte Foca na preta, foca na preta, foca na preta, foca na preta, que o baile vai ficar forte No baile de sexta-feira, tô focado nessa preta Ela gostou do faixa preta, tá ligado na de bobeira Foco na preta sim, rebolando o rabitão Foco na preta sim, quando solta o tambuzão Foco na preta sim, rebolando até o chão Tamo na pista pra negócio, então vamo pro street top No baile aqui da selva, as menina me engope Foco tá aí mulher, não se ilude, não se prenda Se caiu na rede, é peixe, vai ficar naqueles temas O golpe tá aí mulher, não se ilude, não se prenda Se caiu na rede, é peixe, vai ficar naqueles prendas Se caiu na rede, é peixe, vai ficar naqueles temas Foca, foca, foca Foca na preta Foca na foca, 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 na feita Foque não me liga, não me chama, que agora eu tô solteira Se quiser me encontrar, brota no baile da pele Suingada forte, das afropatis, se você não agüenta nem tentar sorte Se tu brotar no meu camarote, eu vou te mostrar, eu te deixo forte Foca na preta, foca na preta, foca na preta Que o baile vai ficar forte Foca na preta, foca na preta, vai Foca na preta, foca na preta Que o baile vai ficar forte Pegando firme, pegando forte Swingada bico no meu camarote Pegando firme, pegando forte Swingada bico no meu camarote Pegando firme, pegando forte Swingada bico no meu camarote